e o caixa direção de uno pessoal tem comprado aí pagado seus 500 600 conta braço axial aqui ó que aqueles braços que saem no pivô lá 50 conto cada um reparinho na caixa direção 12 conto 120 conto você foi uma caixa direção zero que já vem já foi montado né coisa vem junto aqui aqui ó você tá entendendo aí para você ver e o povo gastando uma cacetada para tirar uma caixa direção para trocar reparo o povo cobra 150 conto sendo que eu gastei 120